Muito bem, agora a gente vai para a aula ainda de teoria comportamental, onde nós vamos falar sobre tipos de participantes. Vamos começar a entender, então, o que são tipos de participantes. Vamos começar a entender alguns conceitos, tá bom? A primeira coisa a te dizer é que a organização tem participantes, ou seja, pessoas que fazem parte da organização. Então, esses participantes, eles tomam decisões que acabam afetando a organização. Por enquanto, compreenda isso. Nem todos esses participantes atuam dentro da organização. Por exemplo, um funcionário, um empregado, é um participante que está dentro da organização. Mas, um fornecedor, por exemplo, é um participante que está externo à organização. E outro ponto muito importante é que há reciprocidade entre os participantes e a organização. Como assim? A organização, ela incentiva o participante de alguma forma, investe no participante e o participante dá um retorno para a organização. Da mesma forma, o participante investe na organização e a organização dá um retorno para o participante. Entende-se por organização, qualquer empresa, ONG, Estado, o que quer que seja, que tenha um, onde eu tenho pessoas, mais recursos, que querem alcançar objetivos juntos, eu tenho uma organização. Para que isso fique mais claro, vamos para o slide. Então, eu quero que você entenda que existe a organização, representada por essa cafeteria, seria uma organização, e existem os participantes dessa organização. A organização, ela vai fazer investimento nesses participantes. Que investimentos são esses? Incentivos ou alicientes, que você aprendeu o que são na aula passada. E o participante, por sua vez, vai dar um retorno para a organização, através de contribuições que ele vai fazer, que a gente já vai entender que contribuições são essas. Isso aqui é sobre a ótica da organização. Porém, sobre a ótica dos participantes, nós temos novamente aí a organização e os participantes, mas, do ponto de vista dos participantes, eles que estão investindo na organização, através das suas contribuições. E a organização dá um retorno para os participantes, através de incentivos ou alicientes, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos para a segunda parte, que é a parte que fala dos participantes. Vamos lá. Quem são esses participantes? Os primeiros participantes de uma organização são os empregados, os funcionários. Então, esses participantes vão fazer contribuições para essa organização. Que contribuições são essas? Ora, eles vão dar trabalho, vão oferecer sua força de trabalho, vão oferecer dedicação, vão oferecer lealdade, vão oferecer desempenho para a organização. E, em troca, a organização vai dar incentivos para esse participante, que são os incentivos ou alicientes. Ou seja, vai dar um salário para esse participante, vai dar prêmios, tem muitas organizações que dão bombos, funcionário do mês, uma percentagem em cima das vendas, etc. Elogios também são incentivos, como a gente aprendeu aí no curso de Teoria das Relações Humanas. E reconhecimento, reconhecer o funcionário empregado também é uma forma de incentivo aliciente que a organização dá para o participante empregado, né? O empregado funcionário. O segundo tipo de participante, já ia esquecendo também a segurança, né? A empresa, a organização dá segurança para o empregado. O segundo tipo de participante são os investidores. Os investidores, eles também contribuem, eles têm as suas contribuições para a organização. A contribuição dele é com dinheiro, empréstimo, financiamentos. É assim que o investidor contribui para a organização. Ele investe na organização. Já, qual o incentivo, então, para o investidor investir na organização? Ele recebe rentabilidade, lucratividade, ações, retorno do investimento. Então, nós temos aí contribuições e incentivos da parte do participante que é investidor. Nós também temos outro tipo de participante que é o fornecedor. O fornecedor também contribui para a organização. De que forma? Ele dá materiais, matéria-prima, tecnologias, serviços especializados, entre outras coisas. Então, o fornecedor vai contribuir para a organização, dando o que ele tem de material, de produto, de tecnologia, de serviço. E ele vai ser incentivado pela organização por um preço justo, um preço justo de pagamento. Condições para que haja o pagamento para o fornecedor e vice-versa. E faturamento, porque o fornecedor também vende e precisa de lucro, precisa ganhar alguma coisa com isso. Além disso, o fornecedor também recebe de incentivo, fidelidade da organização. É quando a organização investe, investe não. Quando a organização fica só com aquele fornecedor sendo fiel a ele, sem trocar, sem investir em outros. Isso acontece muitas vezes. Muito bem. E o último tipo de participante da organização é o cliente. O cliente também tem a sua contribuição para a organização. Como é que o cliente contribui com a organização? Com dinheiro, através da aquisição de produto, de serviço, através de consumir e utilizar o que a organização oferece. Então, essa é a contribuição do participante cliente para a organização. Também ele é incentivado. Existe incentivo, que é, como eu falei há sempre, uma relação de reciprocidade. O que é que incentiva o cliente, então? O preço, se o preço é justo, se o preço é baixo, se o preço é em conta. Em segundo ponto, a qualidade do produto, do serviço que ele está recebendo ou está sendo prestado para ele. E condições de pagamento. Se ele pode parcelar, se ele pode atrasar uma ou duas parcelas, se ele começa agora e paga só depois. Enfim, condições de pagamento. E também a satisfação dos seus produtos. Então, nós temos aí, né? Nós temos aí muitos pontos interessantíssimos dentro do que são esses tipos de participantes de uma organização. Nessa aula, você compreendeu que há uma reciprocidade entre eles, que tem participantes que estão dentro da organização e que estão fora. E a gente vai continuar aí na próxima aula, onde a gente vai falar sobre a teoria da aceitação da autoridade. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!